Vai, 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 vai Becios, bicho, 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 soleno Vamo lá, rapaziada, vamo lá na festa Jr. Então Ponteu gozei, gozava só no olho Ipiranga bem safada que eu te entalo até o meu ovo Quando eu gozei, gozava só no olho Vem pirar, vem safada, que eu te entalo até o meu ovo A novinha safadinha vem sentando sem parar A novinha safadinha vai descendo sem parar A novinha safadinha vai descendo sem parar A novinha safadinha vai descendo sem parar Vem cá, senta, senta, tu senta agora Na dança da xoxota, é paladenta, é pala fora Vem cá, senta, senta, tu senta agora Na dança da xoxota, é paladenta, é pala fora Dozei Olha o tune Olha o tune Olha o tune no teu cu A minha roda A minha roda A minha roda no teu rap A minha roda no teu rap Olha a cobra Olha a minha cobra Olha a minha cobra atrás de tu Quando eu vi te eu vou ardendo, quando eu vi te eu vou ser tão Tava inchada, tava raspada, eu enfiei logo meu pirocão Tava inchada, tava raspada, eu enfiei logo meu pirocão Piro, 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 pi Tô passando o peru, passa o peru, passa o peru Fica de quatro vai, fica de quatro vai Vem a novinha, vai, senta aqui, vai, vai, senta aqui Vem a novinha, vem jogando ela servida Vem jogando ela enxada, vem jogando ela raspada Bota as patelas que senta, tá, 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 Venha com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Venha com a buceta pra trás que o gordinho te passa o roto Tenha novinha, vai Vou no tal, eu deslizo, desço, eu subo Então relaxa a encaina num movimento com a cara de dergoção Faço, 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 faço pau na chota Faço, 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 faço pau na chota Vamo lá rapaziada, vamo lá na festa junina então Quando eu gozei, gozava só no olho Vem piranha, vem safada, que eu te entalo até o meu ovo Quando eu gozei, gozava só no olho Vem piranha, vem safada, que eu te entalo até o meu ovo A novinha safadinha vem sentando sem parar A novinha safadinha vem descendo sem parar A novinha safadinha vem sentando sem parar A novinha safadinha vem descendo sem parar Vem cá senta, senta tu senta agora Na dança da xoxota é paula dentro é paula fora Vem cá senta, senta tu senta agora Na dança da xoxota é paula dentro é paula fora Quando me deu o guardeiro Quando me deu o cidão Tava inchada, tava raspada Eu enfiei logo meu pirocão Tava inchada, tava raspada Eu enfiei logo meu pirocão Bicho do tubal, bicho cheiroca de cearol O jogo da sábila, pula carol, pula de celular A novinha do complexo, meu pepino, seu pupo A novinha do complexo, meu pepino, seu pupo Bola dentro é paula fora Tô passando, tô passando, tô passando É o que que tá passando, tô passando O piru Passa, o piru Passa, o piru Passa, o piru Bica de quatro vai Bica de quatro vai Vem a novinha Vai, 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 vai Senta aqui Vem a novinha Vem jogando ela servida Vem jogando ela inchada Vem jogando ela raspada Espanha Bocêto Bocêto Bota as patelas que senta Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás que o gordinho te passa o rodo Vem com a buceta pra frente que eu vou te mostrar de novo Vem com a buceta pra trás que o gordinho te passa o rodo Uma novinha, vai Vou no caulo, deslizo, desço, eu subo Então relaxa, empimba no movimento Com a cara de dergoçado Faço, 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 faço Pau na chota Faço, 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 faço Faço, 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 faço Pau na chota